Olá, amigos do nosso canal Questionem-se, tudo bem? Você ficou sabendo? A Neuralink, a empresa do Elon Musk, fez o primeiro implante em humanos. Vocês lembram que há muito tempo eu falo sobre esse assunto e a gente fala sobre o início das coisas e que, vamos dizer assim, algumas coisas não vão se apresentar na sua essência real, naquilo que está muito além. Ela não vai, estou tentando dizer algumas coisas aqui por código. A Neuralink, que é aquele chipzinho que vai no cérebro da pessoa. Bom, existe o grande carro-chefe desse chip e a grande propaganda que vai buscar trazer benefícios para as pessoas que eu concordo, é muito bom. E que se eu estivesse numa situação de que eu vou descrever nesse vídeo aqui algumas delas, eu esperaria por algo assim, lógico, esperaria no Senhor, clamaria por Ele, por um milagre, etc. Mas também esperaria por um meio de eu conseguir reaver minha saúde, etc. Tem alguns casos que eu vou falar aqui para vocês durante esse vídeo. Mas tem algo que a gente tem que tomar muito e mais muito cuidado. Nós estamos vivendo no tempo do grande engano, ou melhor, dos grandes enganos. De grandes, tão grandes enganos que conduzirão, como a Bíblia diz, até mesmo os escolhidos para o precipício, que poderão ser enganados. Porque tem muita coisa acontecendo. E muito vai se apresentar como grandes soluções que vai salvar a vida. Mas o que está por trás é muito, vamos dizer assim, muito além. É o que eu posso dizer aqui. Bom, fica até o final, dê um like, se inscreva no canal se você não é inscrito e compartilhe aqui o nosso vídeo. Gente, vou mostrar aqui na tela, aqui para vocês, a Neuralink do Elon Musk. Só antes, gente, aqui rapidinho, você não comprou ainda a nossa rifa? Eu estou fazendo uma rifa, se você não sabe, em que no dia 17 de fevereiro, pelo número da Loteria Federal, eu vou dar 5 mil reais no Pix, eu e meu amigo Alisson. Tá certo? 5 mil reais no Pix. Nós vamos fazer direto para você isso. Então não tem pegadinha nisso, sou eu quem vou fazer, tá bom? Vocês me conhecem. E quanto que é o número, Renato? 10 centavos, com a cota mínima de 30 números, que vai ser 3 reais. Então já pensou? Você compra 3 reais de números, olha só. E com um número de 10 centavos, você ganha 5 mil. Fala para mim nos comentários o que você faria hoje com 5 mil reais. Porque eu vou fazer esse pagamento em uma live no Instagram. Vamos fazer uma chamada com quem ganhou, vamos fazer o pagamento. Tá bom? Primeiro link na descrição. E só rapidinho aqui, gente. Você entrou aqui, ó, adquira já. Você vai ver que já tem vencedores de rifas gratuitas. Como assim? Você está fazendo rifa gratuita, a pessoa não precisa? Como que é? Quem está no nosso grupo do WhatsApp, você vai ver que aqui, ó. Está vendo do lado aqui de mim? Não tem um botãozinho verde? Tem o nosso grupo. Ou aqui no adquira já, você vai ver também, ó. Que é onde você vai entrar. Tem o verdinho aqui, ó. O nosso grupo do WhatsApp. Você entra no nosso grupo do WhatsApp aqui, após você comprar. E você vai ter lá também a chance de ganhar, é, numa rifas gratuitas. Nós vamos fazer. Tá bom? Fora que também tem a cota premiada, o número premiado. Se você tirar a sequência de 1, de 2, de 3, de 5, 6, 7, 8 ou 9, você vai ganhar já uma grana na hora. Tá certo? E aí nós vamos entrar em contato com você. Vai ser mais de 100 reais, hein? Ó, mais de 100 reais na hora, se tirar esse número. Então, gente, fora que também agora tem uma promoção. 600 números por 51 reais. Você pode comprar também aqui, por exemplo, ó. 2 mil números por 100 reais. Ou 10 mil números por 300 reais. Olha a sua chance de ganhar 5 mil. Tá bom? Primeiro link na descrição. Gente, Neuralink faz primeiro implante de chip cerebral em humanos. Veja detalhes. Segundo a Elon Musk, dona da empresa, paciente passa bem e resultados iniciais são promissores. Quanto tempo eu e mais uma galera no YouTube, nós falamos sobre a questão da Neuralink. É um avanço sem precedentes. Nós que conhecemos a Bíblia sabemos do avanço da tecnologia, o avanço da ciência, que também é um grande sinal para todos nós. Assim como o que eu sempre falo, a passagem do tempo como está tão rápida, que também é um outro grande sinal para todos nós. A Neuralink fez seu primeiro implante cerebral em um humano no último domingo, conforme anunciou o Elon Musk, dono da empresa X. O empresário pontuou que o paciente está se recuperando bem, que resultados iniciais mostram uma detecção promissora de picos de neurônios. Quais são os objetivos? Mas antes de falar os objetivos, vocês lembram que primeiro foi implantado no macaco? Pois é. O macaco com o chip ali na cabeça, ele olhando no televisor, ligado, conectado a um game, ele conseguiu jogar apenas com a força do pensamento. Aquele jogo da bolinha. Sabe a bolinha ficar na tela assim, aí você tem que vir com a base e bater na bolinha para ela subir, voltar, não deixar ela cair? O macaco jogou isso apenas com o cérebro, gente. Com essa Neuralink. Meus amigos, nós estamos chegando, esse é um ponto de virada gigantesco, nós estamos no meio de uma revolução tecnológica sem precedentes. E nós estamos num ponto de virada em que, a partir de agora, muitas pessoas vão começar já a olhar com bons olhos para o upgrade, o upgrade do corpo humano. O ser humano 2.0. Só que esse ser humano 2.0, gente, o objetivo final será o controle, né? É o chamado transumanismo. Então, pessoas num futuro muito próximo, daqui a pouco vão querer trocar partes do seu corpo que estão bem, para fazer o upgrade. Para poder ganhar força, para tentar viver mais, ter um braço biônico, etc. A imaginação pode ir, você pode imaginar mil e uma coisas. É esse tempo que nós estamos chegando. Bom, é o que eu falo para vocês. As coisas não se apresentam com os seus problemas, mas sim com as soluções ali iniciais. Qual o objetivo do implante da Neuralink? É ajudar pessoas com algum tipo de paralisia, como os tetraplégicos. Gente, para essas pessoas, isso é uma esperança. E eu jamais vou me opor para alguém que tem um problema, que vem uma tecnologia e vai ajudar essas pessoas. Para isso, sim, vai ser muito bom. Vai ser excelente, tá? Também aqui, ó, né? Chamado de telepatia, ele é instalado por um robô em uma região do cérebro que controla a intenção de movimento, permitindo que humanos consigam controlar eletrônicos, como computadores e celulares, apenas com pensamento. Depois nós vamos repassar uns tópicos aqui. A Food and Drug Administration, a FDA, a Agência Reguladora de Saúde dos Estados Unidos, aprovou o teste do método em maio de 2023. Quatro meses depois, a empresa abriu as inscrições para voluntários. Esse teste inicial, denominado Estudo Prime, terá duração de seis anos, com avaliação periódica dos pacientes. Por hora, a empresa irá avaliar a segurança do implante e do robô que fez o procedimento cirúrgico. Olha só. Bom, os primeiros usuários serão aqueles que perderam o uso dos membros. Imagine se Steve Hawking pudesse se comunicar mais rápido do que um rápido digitador ou um leiloeiro. Esse é o objetivo. Disse o Elon Musk no X. A Neuralink não informou sobre a condição do paciente que recebeu o primeiro implante cerebral. Só deu uma pincelada ali sobre ele. Em suma, o estudo da Neuralink investigará três pontos ao mesmo tempo, sendo eles o implante N1, telepathy, dispositivo no cérebro, computador da Neuralink, o robô R1, robô cirúrgico que implanta o dispositivo, olha a empresa do Elon Musk onde está chegando. Então é o robô que faz o implante. E o N1, user app, software que conecta o N1 e traduz sinais cerebrais em ações de computador. Conforme lembrou a Reuters, a Neuralink enfrentou diversos escrutínios em relação aos seus protocolos de segurança, recebendo inclusive muitas negativas da FDA ao longo dos anos. A empresa também chegou a ser multada por violar as regras do Departamento de Transporte dos Estados Unidos relativas à movimentação de materiais perigosos. Para finalizar aqui, em uma investigação federal em 2022, a companhia também foi acusada de maus tratos aos animais. Funcionários denunciaram que os testes em animais estavam sendo acelerados, causando sofrimento e mortes desnecessárias. Musk se posicionou sobre o caso afirmando que nenhum macaco morreu como resultado do implante Neuralink. Ele acrescentou que a empresa escolheu macacos terminais para minimizar o risco para os saudáveis. Mas uma coisa aqui que a gente tem que ser justo. Isso daqui foi parte também de uma perseguição do governo Biden contra Elon Musk, por Elon Musk estar se opondo a ele, estar se opondo ao regime em curso, estar defendendo a liberdade de expressão com a Rede X, expôs todas as entranhas do Twitter que estava lá aparelhado pelo FBI, governo americano, esses caras tudo. Então isso aí já entram questões políticas também, tá? Mas aí, vamos lá. Um ponto aqui que me chama a atenção, né? Chamado de telepatia. Ele é instalado por um robô em uma região do cérebro que controla a intenção do movimento, permitindo que humanos consigam controlar eletrônicos, como computadores e celulares, apenas com pensamento. Gente, esse ponto aqui, isso aqui é muito importante. Então ele tem um sistema de conexão sem fio, certo? Conecta a um app, conecta aos computadores, aos dispositivos. Por exemplo, então, é como o celular que tem o seu Bluetooth, e aí, através do Bluetooth, se conecta aos dispositivos. Um celular é hackeável? Sim. Um computador? Sim. O cérebro humano passará a ser, poderá ser hackeado. O cérebro humano, isso é um dos problemas, poderá ser controlado. Será que, ao mesmo tempo que ele vai enviar informações, ele vai receber? Porque é uma troca. Download, upload. É como hoje. O meu computador aqui está conectado à internet, ele está, nesse momento, fazendo o quê? Download e upload. É troca de informações. Para o cérebro vai ser a mesma coisa. E aí que entra o perigo, meus caros amigos. Já pensou chegar um momento em que, olha, não, agora passou da questão de saúde, né, de pessoas voluntárias que têm dinheiro, que estão colocando, que estão buscando, né, uma solução para os seus problemas, e isso é muito justo, né? Aí, de repente, olha, agora, é, todo mundo vai ter que ter. Será que pode chegar um momento desse? De, não só, porque não é só Elon Musk que trabalha nisso, Elon Musk é o mais famoso. Existem outras, tantas empresas que estão trabalhando nisso. E aí pode chegar, o quê? Ao ponto de obrigatoriedade, num momento muito, aí, no futuro, que não precisa ser mais nem no cérebro direto. Pode ser um chipzinho no corpo, de alguma forma. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Vai chegar a um chipzinho, de alguma forma, que vai precisar estar no corpo das pessoas. Até chegar um momento que, não, agora vai ter que ter um cérebro, na cabeça aí. Eu não duvido mais de nada, gente, nesse futuro distópico, que vem se aproximando, porque nós já estamos num presente distópico. Olhe para os dias de hoje, eu olho para os dias de hoje, o que nós estamos vivendo, todos esses sentidos, e eu me lembro dos meus pensamentos quando criança e adolescente, 90 e pouco, início até dos anos 2000, mas lá em 90 e pouco, que essas, pensar no que está acontecendo hoje, da tecnologia e tudo isso, era algo que eu pensava, assim, que talvez eu não ia testemunhar. E, de repente, nós estamos vivenciando tudo isso, um avanço tecnológico sem precedentes. A inteligência artificial, gente, é algo surreal o que está acontecendo, uma verdadeira revolução. E quem não se reinventar nesse momento, agora, vai ficar para trás e sem emprego. Olha o que eu estou falando. Olha os dubladores, já está aí a hora que eles vão perder os empregos, gente. Sabe por quê? Porque hoje, a inteligência artificial já colou na voz de qualquer um, ela só precisa de uma pequena amostra, clona a voz, a entonação, faz tudo ali. E, por exemplo, eu vi um vídeo dos jogadores de futebol, que usaram como exemplo o Mbappé, francês, o Messi, fala no espanhol lá, né? E, de repente, a inteligência artificial fez a dublagem com a própria voz deles, falando em português, dando a entrevista em português. Então, ou seja, dispensa legendas, faz ali rapidamente a dublagem na voz do cara e coloca ele falando no idioma que for necessário. Estão entendendo o ponto que nós estamos chegando? Já é uma revolução. E quem não se antenar, aprender aí sobre inteligência artificial, o que está acontecendo, se especializar, estudar, né? Migrar para trabalhos na internet, que eu venho sempre falando para vocês, eu venho avisando, vai ficar para trás, e muitos, infelizmente, sem empregos. É por isso que a elite lá, que a gente sempre fala, já pensa o quê? A maioria da humanidade é dispensável, não precisamos mais. Por quê? Porque é a gama trabalhadora. Ele já pensa em o quê? Colocar inteligência artificial para trabalhar, automatizar ainda mais tudo, de repente tem uns robôzinhos, você viu o robô também do Elon Musk como que está? Já está dobrando roupa com uma delicadeza, isso mostra uma delicadeza que ele já está de movimentos, veirando já quase a perfeição. Esse é o momento que estamos vivendo, gente. Então, esse é só o princípio. Essa questão do chip aí, já começou em seres humanos, vai se aprofundar, outras tantas empresas virão, e culminará essas questões de tecnologia, de controle, porque no final será isso, na marca da besta. O sistema final está sendo preparado. Esse é um grande laço que está dando na humanidade, e não se enganem com o Elon Musk, gente. Preste atenção no exemplo que eu vou dar para vocês entenderem o que está acontecendo no mundo. Aparece um lado que é mal, que todos nós estamos cansados, vai lá, arrebenta, faz de tudo, todo esse tipo de agenda e tal. A massa está cansada, está ali, sabe, querendo algo acontecer. Tem uns que pedem até revolução, que está ali, de repente aparece do outro lado alguns salvadores da pátria. falando o discurso que as pessoas falam, que elas querem ouvir, e conduzem elas. Só que no final, sabe o que que é? São dois lados, e que no final faz assim, conduzem para o mesmo buraco. Tomem muito cuidado, porque tem aparecido muita gente assim, e a gente tem que ir despertando. Ninguém está livre de ser enganado, está certo? Mas a gente tem que sempre buscar a verdade, buscar acordar, porque estão aí. Tem muito agente infiltrado, tem muita pessoa que só está fingindo ser algo oposto, antagônico, mas senta na mesma mesa da maldade, bebe no mesmo cálice da maldade, e conduz para o mesmo precipício. Eu venho dizendo para vocês, de tudo isso que eu venho trazendo, qual é a solução? Quem vai dar a solução? Deus. É Ele. É o Senhor na sua vinda. É Ele que vai resolver. E é esta nova ordem divina que nós devemos esperar. Porque ela é a que vai consertar tudo definitivamente. Aí não tem churumela, não tem habeas corpus, acabou. Tá? É esse dia. Até lá, vamos perseverar até o final. Porque qual é a promessa? Aquele que perseverar até o final, será salvo. O tempo está aí, gente. Tá bom? Tá bom? Bom, deixe seu like, sua opinião, se inscreva aí no canal, ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E peço a você, participa aí, da nossa rifa, já está com 60% vendida, hein? 60%. Primeiro link na descrição. Daqui a pouco acabam os números e falam, pô, agora vai ter que esperar, sabe lá quando a gente vai fazer outra. Então, a tua chance está aqui agora. Primeiro link na descrição, com 10 centavos, você pode ganhar. Aí, gente, olha só, 10 centavos, você pode ganhar 5 mil reais. Boa sorte. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.